Fala galera do moto.com.br, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui junto de aí a convite do Box 1200. Eles nos convidaram para assistir uma palestra do Leandro Mello e conhecer aqui todo esse local especial para quem gosta de moto. Aqui eles projetaram uma marina para você guardar sua moto com muita segurança. Além disso, oferecem serviços como oficina, lava rápido, e ainda tem lojas de acessórios, gastro bar e muito mais. Para saber tudo, eu conversei com um dos sócios fundadores, o Gonzo Agão. Acompanha aí! Oi, Rogério Gonzaga, sou um dos sócios fundadores aqui da Box 1200. Se você tem dificuldade com espaço na sua casa para armazenar a sua moto, se ela fica muito tempo parada, requer manutenção prévia antes de sair para a sua viagem, ou eventualmente você tem receio de andar na sua cidade com a sua moto, o Box 1200 tem a solução para vocês. É o que nós chamamos de Box Garage, um conceito muito semelhante ao de uma marina para armazenagem das suas motos em um local seguro, e no eixo para a saída de todas as rodovias que ligam o mototurismo no Brasil. Bom, a ideia da Box 1200 surgiu aí de uma conversa entre amigos, né, falando sobre a dor da pessoa que eventualmente não pode ter a moto que deseja, por receio de andar na cidade que reside, ou eventualmente aqueles que hoje moram em locais que é muito restrito, de garagem, enfim, ou não tem tempo para dar a manutenção necessária. A ideia foi a seguinte, vamos de repente criar um espaço onde você tem especialista para fazer a manutenção, você tem a lavagem, você tem um local seguro de armazenagem, um local seguro para saída para um rolê ou para uma viagem, o que quer que seja, então nasceu basicamente com esse conceito do Box Garage, que carinhosamente a gente chama de marina aqui dentro da Box. A partir daí nós vamos no seguinte, bom, legal, temos um espaço bacana, agora vamos colocar dentro do nosso espaço tudo aquilo que nós, enquanto motociclistas, gostaríamos de ter num local. E aí começamos a viajar um pouco nessa ideia, e surgiu, pô, então vamos ter que colocar um bar legal, uns drinks diferenciados, um restaurante bacana para suporte, uma loja com equipamentos, com acessórios de primeira linha, uma oficina legal com técnicos especializados, lavagem, lavagem também com DTE, ou seja, produtos adequados, barbearia, boutique de carnes e muitas outras coisas que vêm ainda na esteira, porque dentro do conceito da Box nós temos também planejado organização de viagens, treinamentos, palestras, enfim, inúmeras frentes ainda de atuação para o nosso negócio. Bom, se eventualmente você quiser fechar um plano aqui no Box Garage, nós temos aí através do nosso Instagram, né, arroba box1200oficial, e também todo o nosso site, todo o material de divulgação, todos os pacotes que têm diversos serviços diferenciados, não só armazenagem, então vai entrar armazenagem, lavagem, gestão de documentos, serviço de levitraz, interação com a concessionária para revisão, enfim, se você eventualmente quiser apenas comprar a moto, nós temos um plano que a partir desse momento nós gerimos tudo, o seu IPVA, seu seguro, o seu plano de manutenção, enfim, tudo aquilo. Ou se eventualmente é só a parte de armazenagem, você tem armazenagem com alguns mimos que nós fazemos, além de toda a inspeção, manutenção da moto, também a parte de lavagem, a moto vai estar sempre pronta, sempre legal para quando você sair para o seu rolê. Você pode deixar não só a moto, mas você deixa também toda a parte de top case, aí nós temos também uma área exclusiva para os clientes da Box Garage, onde você deixa o seu capacete, sua luva, sua jaqueta armazenada lá na frente de um vestiário. Se eventualmente você volta sujo, quer tomar um banho, tem um local para tomar um banho, toalhas, todas as amenidades de banho, enfim, tem um todo cuidado e o conforto, não só para a sua moto, mas também para você e eventualmente quem estiver com você. Vou fazer um convite a todos vocês a virem conhecer o nosso espaço, porque tudo aquilo que eu falar aqui não vai conseguir transmitir o que de fato ele é. Um espaço para o motociclista, para a moto, para a família, com uma gastronomia diferenciada, com um bar legal, um ambiente de confraternização. A gente está localizado bem na saídinha aqui da Avenida dos Bandeirantes, em Jundiaí, local estratégico, no pé da Serra do Japi. Então eu acho que vale a pena destinar aí um final de semana ou um dia de semana, enfim, para vir almoçar, tomar café da manhã, fazer um happy hour, aquilo que vocês quiserem, o box está à disposição. Traz sua moto para lavar, aproveita, toma um café da manhã ou eventualmente toma um choppinho. Nós temos parcerias aqui também com hotéis na região. Enfim, a gente faz de tudo aqui para oferecer uma experiência completa, tanto para o motociclista e aquele que também não é motociclista, se identifica com uma boa gastronomia e com aquilo que a gente tem para oferecer.